Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma indagação às nossas autoridades, à nossa população. Será que as pessoas não se sentem constrangidas pelo longo tempo de impunidade, desde setembro de 1998, portanto, há 22 anos que repousa nas gavetas do Poder Judiciário o caso Donizete Adalto. Então é lamentável que isso esteja acontecendo ao longo de tanto tempo, que não se tenha o julgamento das pessoas responsáveis por esse crime, um jornalista assassinado no meio da rua. Outro dia eu estava passando pela avenida Marechal Castelo Branco e vi aquilo ali, aquele monumento, aquela curva acentuada ali na saída da ponte da Primavera, e aquilo nos deixa com um sentimento de indignação tão grande em função da impunidade que reina nesse estado e que reina nesse país. Eu gostaria, antes de iniciar o nosso comentário aqui no vídeo, que você deixasse aí o seu gostei, que você se inscrevesse no nosso canal, que ativasse as notificações do sino, porque assim você recebe informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Pelo menos deveria ser assim, não é? O YouTube notifica os nossos inscritos exatamente por conta dessa sua ativação do sino para que a gente continue ganhando relevância aqui. Queria também que você compartilhasse com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus admiradores, e lembre-se que nós precisamos de apoio para manter o canal, e o apoio vem exatamente na forma dos likes, na forma da inscrição. Verifique, inclusive, a sua inscrição para saber se você está inscrito, se houve algum problema com a inscrição, tá bom? Vamos lá, então, ao nosso vídeo de hoje. Eu tive uma informação aqui, vou me virar rapidamente, só para transmitir aqui pela tela do nosso computador. O Superior Tribunal de Justiça mandou a Justiça do Piauí julgar o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Teresina, de Chalma Filho, pela morte do jornalista Donizete Adalto. Isso aconteceu no dia 17 de maio de 2019, a matéria do GP1 assinada pelo jornalista Gil Sobreira, meu querido amigo Gil Sobreira, onde ele diz o seguinte, finalmente o ex-vereador de Teresina, de Chalma da Costa e Silva Filho, conhecido de Chalma Filho, vai ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Donizete Adalto. O crime ocorreu em 19 de setembro de 1998, portanto, há 22 anos, foi na campanha eleitoral daquele ano, o Donizete despontava como candidato a deputado federal favorito na preferência do eleitorado, ele tinha 4 pontos percentuais na preferência do eleitorado, e tenho certeza absoluta que ele seria eleito deputado federal naquela campanha, ele era filiado ao PPS, o Partido Popular Socialista. Bom, a Corte Especial diz a matéria, do Superior Tribunal de Justiça, pôs fim aos intermináveis recursos interpostos pelo ex-vereador e, numa sessão de quarta-feira, dia 15 de maio do ano passado, por unanimidade, não conheceu os embargos de declaração e determinou o envio do processo à origem, no caso, ao estado do Piauí, independentemente da publicação do acórdão, pondo fim a uma tramitação de quase 10 anos. Eu explico, o ex-vereador Djalma, ele ingressou com o recurso junto às instâncias superiores, exatamente com a finalidade de tentar um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça determinou que esse julgamento fosse feito aqui no estado do Piauí. Só que esse recurso, essas apelações, os embargos de declaração, todos eles somados, levaram 10 anos para serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Imagine o senhor e a senhora a situação que não é para uma família ver esse tipo de atraso, de protelação, que são medidas meramente protelatórias. O tribunal não conhece de um recurso quando alguns requisitos básicos para sua interposição não foram observados. Continua a matéria do meu querido amigo Gil Sobreira. Nesses casos, a matéria de fundo não chega a ser apreciada, já que o recurso tem seu trâmite prejudicado de imediato. O Djalma pediu envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal alegando cerceamento de defesa. Ele disse que foi acusado sem provas, que foi execrado em praça pública, inclusive faz acusação às autoridades da época, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Inclusive algumas dessas autoridades já até pereceram, já até faleceram. É o caso do delegado Jorginho Queiroz. Ele também faz acusações a empresários da área de comunicação aqui no estado do Piauí, a quem acusa de serem estes os verdadeiros responsáveis pelo assassinato do jornalista Donizete Adalto. Porque ele teria um dossiê, e esse dossiê conteria muitas revelações, muitos segredos sobre a atuação desses pseudo empresários da comunicação aqui no estado do Piauí. Bom, mas os autos retornam à primeira vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina, e o processo deve entrar em pauta para julgamento, tendo em vista, evidentemente, a proximidade da prescrição que ocorreria em 19 de janeiro de 2020. Eu tive a oportunidade, posteriormente, de entrevistar o ex-delegado federal, aliás, o delegado federal aposentado, porque não existe ex-delegado, Robert Rios Magalhães, que já foi deputado, que atualmente, no momento em que grava este vídeo, disputa a prefeitura de Teresina como candidato a vice numa das chapas que concorrem ao pleito. E ele disse que acreditava piamente que este ano, nós já estamos em outubro, estamos quase em novembro, aliás, nós estamos no último dia do mês de outubro, hoje é 31 de outubro de 2020. Portanto, aquilo que deveria entrar na pauta em 19 de janeiro, já há 10 meses, está sendo aguardado por uma solução para esse caso tão polêmico, para esse caso que gerou tanta sensibilidade, tanto clamor junto à sociedade piauiense. Mas que, infelizmente, os meios de comunicação esquecem, a própria sociedade, com o passar do tempo, vai esquecendo, não é? Mas nós precisamos manter viva aqui a memória do jornalista Donizete Adalto, em que pese o fato de que um jornalista, abatido em pleno voo, no exercício de sua função profissional, ou então de uma função política, porque ele era candidato a deputado federal, se torna inexplicável, porque ao longo de tanto tempo, o horrendo crime de que ele foi vítima permanece sem qualquer punição. Então, é mais um dos vídeos que nós colocamos aqui no canal para que os nossos inscritos analisem essa situação, propaguem essa situação para o maior número possível de pessoas, buscando exatamente saber por que que esse caso não foi colocado ainda na pauta do Tribunal Popular do Júri de Teresina para que se leve a julgamento o ex-presidente da Câmara Municipal, Djalma Filho. E que pese também esse vídeo e as ponderações que nós fazemos aqui, eu quero ressaltar que absolutamente nada tenho contra a figura do Djalma Filho. Como jornalista, e ele como autoridade durante um determinado momento da sua vida, nós nos demos muito bem com informações, ele me trazia informações, eu buscava entrevistas e, posteriormente, também tenho conversado bastante com o Djalma sobre assuntos diversos. Não tratamos especificamente sobre esse caso, porque eu pedi a ele uma entrevista, ele garantiu que daria uma entrevista, estava articulando a sua defesa, mas isso já está com um ano. Eu ainda estava no município de Porto, portanto, isso foi antes do mês de outubro do ano passado, quando gravei com ele uma sonora por telefone que depois terminei nem colocando no ar exatamente a pedida do próprio. Ele disse, olha, não se preocupe que eu procuro você procura o canal para dar uma entrevista e nós vamos falar sobre isso. Havia, inclusive, a informação de que ele pretendia ou estaria escrevendo um livro sobre o assunto que nós também não conseguimos apurar a veracidade, porque ele, naquele momento, pediu o adiamento dessa entrevista. Mas nós continuamos aqui tentando fazer a entrevista com o Djalma e continuaremos procurando entender por que que não se julga. Para dizer se o Djalma é culpado ou para dizer se o Djalma é inocente. É isso que nós queremos saber. É isso que nós queremos que a sociedade piauiense, através do Tribunal do Júri, nos diga com o seu veredito que é legítimo e que, claro, deve trazer muito rumor, muita badalação, muitos comentários sobre esse caso. Eu estive passando, como disse, há poucos instantes pela Ponte da Primavera e entrei ali naquela curva onde, logo depois, o Donizete foi assassinado imediatamente ao entrar na Avenida Marechal Castelo Branco naquela madrugada de 19 de setembro de 1998. É um lugar que realmente nos traz uma sensação muito ruim, muito desagradável. Tem ali um busto dele. Havia um empresário de comunicação que queria mandar tirar o busto do Donizete, acho que com o objetivo, finalmente, de se apagar completamente a memória desse jornalista. Que grande ou não, que imparcial ou não, mas que foi um jornalista irrequieto e que nos trouxe grandes denúncias sobre a atuação dos poderosos naquela época. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.